Uma pessoa foi esfaqueada nesse final de semana na zona norte da cidade de Londrina. A briga foi entre dois amigos, e isso é porque eram amigos, imagina só se fossem inimigos. O crime aconteceu na madrugada de domingo em uma distribuidora de bebidas que fica na Avenida Lindalva da Silva Bassetto, no Jardim Alto da Boa Vista. A vítima, Alexandre Silva Santos, de 32 anos, levou uma facada no abdômen. Segundo a mulher do homem ferido, que também estava no local, quem desferiu as facadas foi um amigo de Alexandre. Os dois estavam bebendo e começaram a discutir. Após uma briga de socos, o amigo de Alexandre saiu de moto do local e voltou cerca de cinco minutos depois com uma faca de açougueiro. O homem desferiu o golpe contra a vítima, que caiu no chão e fugiu do local. Ele está sendo procurado pela polícia. Bom, a princípio aí, repassada por testemunhas, dois amigos, supostos amigos, vamos assim dizer, pelo fato ocorrido, estavam tomando cerveja juntos, quando acabaram eles se desentendendo por motivo torpe. Um dos mesmos, um dos rapazes, saiu do local, retornou com uma faca, quando aí, segundo a vítima e a testemunha, desferiu um golpe de faca nas suas costas. Tá aí. E infelizmente aconteceu, né? Infelizmente aconteceu, o agressor desapareceu.